Se nós formos sede da Copa das Confederações, nós teremos o máximo prazer em ter que fazer a operação do estádio. Agora, isso precisa virar fato. Realidade. Não dá para ampliar um estádio achando que vai ser sede de Copa das Confederações, não ser sede de Copa das Confederações, e depois aquele equipamento ficar ali, ocioso, vazio. Você imagina que tristeza você ter um estádio moderno, amplo, nós não acompanharmos esse palco, e cada jogo 300, 400 pessoas, 1.000 pessoas, isso é um problema que está aí colocado. Nós temos que preparar o nosso sistema para voltar aos estádios de novo.